Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que trata diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, a gente entra no ar depois do radar, e daí fica até sete horas aqui conversando sobre direito de família, direito do trabalho, direito do consumidor, direito previdenciário e também direito imobiliário. Vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês, às vezes a gente tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, muitas pessoas às vezes não sabem nem em que advogado procurar, então vocês perguntem para a gente, perguntem que nós temos sempre alguém aqui que vai responder as perguntas da melhor maneira possível. E os endereços para que vocês perguntem são vários, são esses todos que estão aí na tela, o nosso telefone 3230 1530, o nosso e-mail que é consumidor em pauta, roubatve.com.br, também o nosso WhatsApp que é 98451-6352, ou então vocês podem mandar as perguntas para a nossa página, que é a página do Consumidor em Pauta, no Facebook. Está bem assim? Mande as perguntas para cá, a gente vai respondendo na medida do possível e as perguntas que não forem respondidas hoje, serão respondidas na próxima semana. Está bom? Eu havia prometido para vocês que hoje eu daria sequência ao direito imobiliário. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, vamos tratar de direito imobiliário e comigo está o doutor Henrique Robana. Boa noite, doutor Henrique. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Tudo bem, doutor? O doutor Henrique tem, ele tem uma, ele trabalha muito num local horrível, mas o que eu vou fazer? Faço parte da profissão dele. Ele trabalha também em gramado, quer dizer, então é um negócio terrível, o cara tem que ir para gravar toda semana e ficar lá dois, três dias, quatro dias, não é isso? É um sacrifício. É um sacrifício, deve ser um sacrifício enorme, eu imagino que sim. Mas doutor Henrique, eu tenho um prazer muito grande em tê-lo aqui comigo, porque as pessoas têm sempre muitas dúvidas a respeito do direito imobiliário e o senhor vai ver que as perguntas são mais ou menos recorrentes, mas elas são do interesse daquelas pessoas que escrevem para nós. Sim, perfeito. Então vamos lá, vamos começar as perguntas porque elas são muitas e a gente acaba ocupando o tempo e às vezes não conseguem fazer todas as perguntas que estão aqui. A primeira pergunta vem do Wagner, de Gravataí. Ele diz que tem uma casa alugada com contrato em cartório de um ano, porém meu inquilino está atrasando o aluguel nos últimos três meses, sempre com uma história diferente e ele gostaria de pedir a rescisão. Ele quer saber se ele tem que pagar alguma multa, doutor Henrique. Ah, perfeito, Machado. Bom, Wagner, no caso, o teu contrato de locação, ele prevê uma obrigação certa de um inquilino pagar pontualmente os aluguéis. No momento que ele deixa de adimplir essa obrigação ou qualquer outra, não somente dos aluguéis ou de repente de respeitar o direito de vizinhança, seja qual for, no momento que é um descumprimento por parte do inquilino, tu pode sim pedir a rescisão do contrato. Nesse caso, tu não precisa pagar a multa pela rescisão do contrato e sim, ao contrário, tu poderia até exigir do inquilino que pague essa multa porque ele está ensejando a ruptura contratual. O caminho básico seria tu notificar-se esse inquilino para que ele cumpra o contrato dentro de um prazo de 48 horas, venha adimplir os aluguéis em atraso. E se ele não cumprir os termos dessa notificação, tu pode ingressar com uma ação de despejo, pedir a rescisão do contrato, pedir nessa ação de despejo também que seja condenado o inquilino a pagar os valores em abertos e, inclusive, pagar a multa pela rescisão contratual, caso esse contrato ainda esteja dentro do período de prazo determinado. Doutor Henrique, deixa eu lhe fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Claro. Muitas pessoas, eu acho que com essa crise que o Brasil está passando, deve ter muita gente atrasando o aluguel ou não. Sim, tem muito atraso de aluguéis e também esse até não é o maior problema. Eu vejo que há uma ordem de descumprimento, não só dos inquilinos, mas muitas vezes dos proprietários com a questão de manutenção dos imóveis. Nós temos locações que são feitas às pressas em que o imóvel não está apto a receber esse inquilino, então nós temos inadimplemento de ambas as partes. Mas, claro, o mais significativo hoje é o inadimplemento do inquilino com relação às obrigações mensais de aluguel ou de pagamento de condomínio. É, mas o negócio de pagamento de condomínio é sempre um problema, porque agora ficou muito mais rígido a lei também. É, na verdade, o processo é dinâmico. É dinâmico. Com relação ao inadimplemento das locações, nós temos a possibilidade de pedir uma desocupação compulsória quando a locação está sem garantia. E numa situação mais ampla, que a gente vislumbra uma situação de risco, com base no novo Código de Processo Civil, também a gente consegue pedir uma desocupação compulsória em função de um risco particular ou do imóvel ou do dono do imóvel, por ele necessitar daquela renda ali para poder sobreviver, manter as obrigações mensais. Então, hoje é um processo mais dinâmico. Claro que o judiciário ainda está se adaptando para essa nova realidade, mas eu vejo hoje nas ações de despejo uma velocidade maior para que se consiga obter a devolução do imóvel. Que bom. Tomara que essas coisas todas passem, que o Brasil volte à sua normalidade, que a gente tenha progresso, ordem e progresso. A dona Maria mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, eu moro em um prédio com portaria 24 horas. Olha que interessante isso aqui. Recentemente, o síndico informou que os porteiros não receberão mais entregas de encomendas, como compras feitas pela internet. Nunca estou em casa em horário comercial e uma compra minha já acabou retornando. Ela quer saber se isso é legal. Não é obrigação que os porteiros recebam encomendas? Um dos aspectos que me fizeram decidir comprar o apartamento nesse edifício foi exatamente a portaria de 24 horas e a possibilidade de receber encomendas. E daí, doutor Henrique, como é que a dona Maria resolve o problema dela? Bom, dona Maria, num primeiro momento é necessário que a senhora verifique se na convenção de condomínio ou no regimento interno desse condomínio existe algum regramento sobre esse ponto. Esse seria um primeiro passo. Por que que eu digo isso? O síndico do condomínio, o síndico que cuida do condomínio, que representa o condomínio, inclusive processualmente, ele tem poderes de gestão. Ele deve agir em prol desse condomínio. As ações dele são para fazer valer essa convenção ou o que foi decidido em assembleia. Caso não tenha na convenção, não tenha no regimento e não tenha tido nenhuma assembleia decidindo sobre esse ponto, nesse caso específico seu, me parece que é ilegal a atitude do síndico. Eu tenho casos que o síndico, até me permita ilustrar, que ele decidiu em função do uso do elevador social. Ele proibiu que se utilizasse o elevador social para carregar materiais de carga, materiais de obra, alguma, nesse, 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 através desse caminho. O que que acontece? Nesse caso específico, não tinha nem assembleia decidindo sobre esse ponto, nem convenção, nem o regimento interno tratava. Mas a finalidade natural do elevador social é a utilização pelos usuários, pelos moradores, e não para carregar carga, nem materiais de construção. Nesse caso específico, como a lógica permitia que ele simplesmente proibisse o uso, é legal. Agora, no seu específico, eu acredito que não. Então, o caminho é a senhora fazer essa verificação. Se não constar em nenhum desses elementos, convenção, assembleia ou o regimento interno, procure a administrador do condomínio, faça um requerimento escrito para que ela interceda com o síndico e informe, inclusive, que talvez a atitude dele, se não foi amparada em nenhum desses elementos, ela esteja causando danos aos moradores. E que ele revogue isso aí até que se decida em assembleia. Mas se foi decidido numa assembleia, convoque 25% dos moradores desse condomínio, faça um requerimento pedindo uma nova assembleia para tratar desse ponto. E aí, nessa assembleia, vocês equacionam novamente o problema, porque eu acredito que essa restrição seja prejudicial à boa parte dos moradores, como a gente verifica em grande parte dos condomínios, que recebem encomendas, ARs, até mesmo citações judiciais. É, e tem pessoas doentes, pessoas idosas que moram, às vezes, por exemplo, eu moro num condomínio que é grande, tem pessoas que moram no último bloco, se elas têm que ir lá embaixo atender ou alguma coisa parecida, ou de noite, às vezes, uma pessoa idosa, doente, não tem como. É bem complicado. Talvez um probleminha trabalhista ali em função do contrato de trabalho, mas eu acho que essa finalidade de receber encomenda está dentro dessa realidade da portaria. Tomara que resolvam esse seu problema, viu, dona Maria? Para ficar tudo bem, tudo em paz, tudo em ordem aí no seu condomínio. A dona Jane mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que comprou um apartamento que recebeu o Abitze em 2015. Em 2017, me mudei. Apenas esse ano, fui colocar luminária na sala, e num dos bicos de luz não chega eletricidade. Liguei para a construtora e me disseram que o prazo de garantia já passou, pois era um ano após o Abitze. Ela quer saber se isso procede. Tá certo. Dona Maria, né? Dona Jane. Dona Jane, desculpa. Dona Jane, nós temos duas ordens de garantia do imóvel novo, o imóvel que foi adquirido na planta. A primeira garantia, que é a principal, ela diz respeito à solidez e segurança da obra. Essa é uma garantia de cinco anos. A partir do momento que nós recebemos o imóvel, nós temos essa garantia. Na verdade, até a partir do Abitze, né? Mas a partir do recebimento do imóvel, nós temos uma garantia menor, que é uma garantia de danos aparentes, danos que a gente pode constatar facilmente, que seria o caso, me parece, que é do problema da ausência. É, nós temos duas possibilidades. Ou a instalação elétrica ali, ela não foi bem executada, pode ser que não esteja corretamente ligada no disjuntor, ou pode ser que inexista o fio elétrico dentro do condutor e essa laje esteja interrompida. Mas ambas as situações, ao meu ver, seria possível constatar logo após o recebimento do imóvel, né? É normal que exista uma demora para a gente iniciar o uso do imóvel, mas eu acredito que esse seja um defeito de fácil constatação e que, por isso, o prazo é de 90 dias. Então, na verdade, a construtora até estava dando uma garantia maior, Machado. Mas, no caso, eu entendo que essa garantia aplicável pela legislação seria de 90 dias e aí realmente teria transcorrido o prazo. Tá certo. Mas não deve ser uma coisa muito grave também? Não, por sorte, não é interrupção da laje e aí é só estender a fiação ali. É, que, de repente, até o síndico, mesmo alguém lá do perto, vai resolver para ela. Isso, isso. Ó, temos outra pergunta aqui de Porto Alegre também, o senhor Cláudio. Atendendo pedido de um amigo, aceitei ser fiador no aluguel de um imóvel via imobiliária. Faz quatro meses que os inquilinos moram lá e não pagaram o último mês. A imobiliária está cobrando de mim e eu gostaria de retirar o meu nome do contrato. O Cláudio quer saber se isso é possível e se ele terá que pagar alguma multa. Bom, Cláudio, o contrato de fiança no contrato de locação, ele é um contrato delicado. Por quê? Porque o envolvimento patrimonial do fiador é muito amplo, né? E a gente só consegue se desligar desse contrato após, basicamente, em duas situações principais. Uma, quando transcorre o prazo natural do contrato, ele passa a vigorar por prazo indeterminado. Nessa situação, nós podemos pedir a exoneração da fiança. E a partir do recebimento desse comunicado pelo locador, nós permanecemos garantindo esse contrato por 120 dias. Essa é a situação principal. Então, teoricamente, pelo que eu observei, faz pouco tempo que eles passaram a usar o imóvel e já estão em atraso, eu acredito que não seja a situação. O que pode acontecer no decorrer disso é que a imobiliária venha a fazer algum acordo com o locatário e não lhe dê ciência e não capte a sua concordância com esse acordo de adimplemento. No momento que ocorrer isso aí, aí sim a gente tem uma situação de extinção da fiança. Por isso que é sempre necessário que, quando se realiza um acordo com um inquilino devedor, que a gente convoque o fiador para ele prestar anuência nesse termo de acordo. Porque, do contrário, a gente ocorre a extinção. Então, a princípio, se não ocorreu a primeira hipótese, nós não poderíamos nos liberar dessa fiança, infelizmente. Mas se vir a ocorrer essa segunda de o locador ou a imobiliária realizar um acordo com esse inquilino sem atuar anuência, a gente tem uma situação onde se pode pedir a extinção da fiança. Do contrário, legalmente não conseguimos nos desligar dessa obrigação. Então, essa situação da pessoa ser fiadora é uma coisa que está ficando cada dia mais difícil, né? É. Há uma diminuição crescente no interesse das pessoas prestarem fiança para outros. Porque o inadimplemento está aumentando. Muito. O risco patrimonial para quem presta fiança é muito grande, porque hoje nem mesmo o bem de família ele fica isolado dessa questão. Então, é uma escolha difícil. A gente tem que saber muito bem para quem está afiançando uma dívida. Mas a gente percebe uma significativa diminuição dessa modalidade de garantia. Isso aí está sendo desligido por quê? Pelo seguro-fiança, pela... Seguro-fiança, capitalização em garantia, né? Existem muitos bancos que prestam fiança bancária. Associações de funcionários públicos também têm prestado fiança, perdão, não fiança bancária, prestado fiança, né? Para a garantia dos funcionários públicos abrangidos por essas associações. Não tinha que seja o caso, mas houve tempo em que o fio do bigode era uma garantia. Ele era o melhor. O melhor, infelizmente, não é essa a situação hoje. É, mas isso é de um tempo muito antigo. Acho que antes de mim, até. O senhor Renan mora na cidade de Esteio. Fiz um contrato de aluguel com uma pessoa e recebi mil reais adiantados. Três dias antes da mudança, a pessoa disse que não queria mais alugar o imóvel. Tenho que devolver todo o valor recebido ou apenas uma parte? Interessante, Renan. Isso é um caso muito raro. O que acontece? Você recebeu um valor antecipado. Pode ter sido esse antecipado em calção, como calção imobiliária, ou como antecipação de aluguel. Antecipação de aluguel, ela é ilegal, mas a calção tem validade. Independente da situação, provavelmente no teu contrato, tu estabeleceu que haveria uma penalidade pelo descumprimento do contrato, pela ruptura antecipada. Essa ruptura antecipada, ela ensejaria uma multa de três meses de aluguel. E também, dependendo da situação, tu poderias estabelecer a necessidade de um aviso prévio de 30 dias para que ocorresse uma rescisão. O inquilino pode rescindir antes de terminar o contrato de locação. O locador, não. Mas o inquilino pode. Mas ele se submete às penalidades. Então, a princípio, pelo que eu vejo, tu não precisaria devolver esse valor. Claro, tem que olhar o teu contrato, se tu estabeleceu essa multa pela rescisão, e se esse valor que tu tem é uma calção, tu pode compensar com o valor da multa e o valor do aluguel que ele teria que pagar por não te avisar antecipadamente. Na verdade, ele não teve nem como avisar antecipadamente, porque três dias antes de iniciar a locação, ele simplesmente desistiu do negócio. Mas ele firmou o contrato, ele é válido, ele já estabelece as obrigações entre as partes e as penalidades para o descumprimento. Tá bom? Quem sabe o Renan acabou se livrando de uma coisa pior. É verdade, é uma situação estranha. É estranha, muito estranha. Eu acho que é lucrativo quando ela termina antes de dar problema. De repente foi melhor para ele. Verdade. O senhor Evaldo mora aqui em Santo Antônio, Santo Antônio da Patrulha, terra dos sonhos. Meu avô tem 94 anos e muitos problemas de saúde. Ele tem 10 filhos e 4 estão querendo vender um terreno que está no nome dele. Meu avô tem problemas de locomoção e para se alimentar. Os que pretendem fazer a venda querem preparar uma procuração e, como ele não consegue assinar, estão dispostos a segurar sua mão para fazer a assinatura. Meu avô não concorda com o desejo dos 4 filhos. Gostaria de saber se é possível acontecer a venda sem a vontade do proprietário e por procuração sem a assinatura dos 10 filhos. Bom, é uma situação bem atípica. Bom, o primeiro ponto é a vontade do avô. O avô não deseja vender o imóvel e a vontade dele é necessária para que essa venda aconteça. Evaldo, se ele tem a capacidade de decidir, não é possível se realizar uma operação de compra e venda sem que ele efetivamente manifeste essa vontade. Se ele está numa situação de debilidade, que ele não consegue se deslocar, que ele não consegue manifestar a vontade por algum problema de saúde, até a gente entraria um pouquinho no campo dos colegas do jeito de família, ele submeteria uma situação de interdição. Seria necessário ingressar com uma ação de interdição para que, a partir disso, se pudesse gerir o patrimônio dele. Mas também, aparentemente, não é exatamente essa situação. O que me parece é que 4 irmãos querem realizar um negócio em desacordo com a própria vontade dele e contra a vontade dos 6 demais irmãos. Dificilmente o tabelião aceitaria que alguém pegasse a assinatura dele, a mão dele na frente dele e assinasse a escritura. Então, a gente tem a procuração, né? Então, a gente tem uma situação clara de nulidade. Esse negócio, se caso acontecesse isso, que seria muito, muito, muito inesperado, ainda assim, esse negócio seria nulo, porque a vontade do dono do imóvel não existiu. E, com relação à necessidade de ter a anuência dos demais irmãos, se o avô realmente quisesse vender o imóvel, não precisaria da anuência de ninguém. Ele poderia vender diretamente. Mas, nesse caso, acredito que não. E, realmente, só através de uma interdição para conseguir ultrapassar a vontade dele. Então, tá, Evaldo. Entendeu bem? Eu sempre digo aqui para os telespectadores desse programa que, às vezes, por mais boa vontade, por mais claro que o advogado seja, às vezes, a pessoa não entende muito. Mas, se não entendeu, por favor, ligue de novo para a gente, escreva, que eu tenho certeza que o doutor Henrique vai responder com a melhor das boas vontades. O senhor Oswaldo mora em Canoas. Ele faz três meses que ele alugou uma casa. É um sobrado e mora na parte de cima. Inicialmente, dizia-lhe que foi tudo bem, mas, agora, o proprietário montou uma marcenaria na garagem que fica embaixo de onde moro. Trabalho durante a noite e não consigo descansar com o barulho do maquinário. Minha casa vive tomada pelo pó da madeira. Fiz contrato de um ano e tem multa se eu sair antes. Gostaria de saber se tem como eu não pagar essa multa pelos motivos alegados. Bom, Oswaldo, eu vou começar pelo final. Eu vou dizer que, sim, tem condições de tu rescindir esse contrato sem pagar a multa. Por quê? Pelo que eu percebo, o proprietário do imóvel, ele está violando não só o contrato de locação. Ele viola o contrato de locação quando ele próprio está descumprindo o dever de vizinhança, que é algo bem inesperado nessas situações, mas que acontece, como está acontecendo contigo. Mas, além disso, ele está violando, provavelmente, uma norma urbanística com relação ao zoneamento do município, porque a atividade que ele está realizando, ela requer uma licença específica para acontecer. Ela não pode ser instalada em qualquer local da cidade, precisa de uma zona mista que comporte tanto atividade industrial quanto comercial e residencial. E, além disso, ele está violando normas de direito ambiental quando emite o som de forma demasiada. Esse som, ele prejudica não só a tua paz, mas provavelmente de outros moradores. E, ainda por cima, ele emite poluentes que contaminam o ar, que permite que esses poluentes acabem invadindo a tua residência e mantendo o teu imóvel sempre com o pó de madeira, que não só a questão da sujeira, mas a tua saúde também fica prejudicada por isso. Então, a gente tem três ordens de violação que permitem tranquilamente tu rescindir o contrato. Ou, paralelamente, tu pedir, tu notificar ele para que interrompa essa atividade e ingressar com uma ação mandamental nesse sentido, determinando a suspensão da exigibilidade dos teus aluguéis, até que ele sane essa questão da irregularidade e uma multinha diária básica para ele interromper a atividade. Então, seriam essas alternativas que tu terias a princípio. Uma multinha diária básica é muito boa. Básica é algo de 500 mil reais, 500 a mil convencer. Agora, eu fico imaginando o seguinte, a pessoa trabalha a noite inteira, chega durante os dias, vão agarovar, dormir, jogando... Com a terra lá o dia inteiro. É impraticável. É impraticável. O cara tem que se mudar para um motel. E o brasileiro, ele é mais tolerante, né? Em alguns países, eles são mais rigorosos com essa questão do som. Aí o pessoal só se mudando para Gramado mesmo, tá? Aí a paz é grande. Tá, porra. A pessoa que pede para não ser identificado, é um anônimo aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, Aluguei um imóvel com prazo de 30 meses para uma pessoa que agora se mudou em razão de um novo emprego. Ela pagou dois meses de aluguel e não cumpriu o contrato, abandonando o imóvel. Agora está fugindo e não atende o telefone quando tenta falar sobre o assunto. E essa pessoa que não se identifica, quer saber se isso aí está certo. Não, não está certo. Ela não poderia rescindir o contrato por essa razão. O que poderia ensejar uma rescisão tranquila do contrato é se, nesse emprego, ela fosse transferida para outro município. Mas sair do emprego e ir para outro não permite que ela rescinda o contrato sem adimplir as multas contratuais. Então, nesse caso, ela não está certa, é aplicável todo o conjunto de sanções que foi prevista nesse contrato de locação, inclusive cobrança dos aluguéis proporcionais ou em atraso. E ela não tem esse amparo para agir dessa forma. Ela estaria incorreta. Existem pessoas que pensam que são mais espertas que os outros, né? É, mas existe um erro de informação também. Eu já vi vários casos de... Eu tenho até um caso de uma pessoa que era muito destacada numa determinada atividade. Eu quase que eu falo, não posso. Mas ela achou que poderia, ao sair de uma empresa e ir para outra, rescindir sem adimplir a penalidade. Doutor Henrique Robaina, não tem nada a ver com o político, não, né? Tá bom. Tá bem, então. Do dia a terça, sem problema nenhum. Assim como existe muito baixado na vida, existe muito Robaina também. É uma família pequena, mas tem um certo lugar de distância. Eu tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui e o senhor deu uns crescimentos fantásticos para os nossos telespectadores. Eu agradeço muito e refaço o convite para que o senhor venha aqui sempre que for convidado. Eu que agradeço, Machado. Com certeza retornarei sempre que quiseres. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do Consumidor em Pauta e vocês vão ficar agora com o programa Panorama. E eu volto amanhã às 18h30 com o programa sobre direito de família. E comigo estará aqui a doutora Yasmini Caron. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho